Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, esse é um videozinho rápido que eu trouxe aqui pra vocês pra mostrar uma saladinha de chuchu que eu fiz aqui pro meu almoço. Uma dica super simples, mas que fica muito saborosa, pessoal. Eu cortei o chuchu em palitinhos, mas você que tem aquele ralador que já corta ele em tirinhas, também facilita bastante, pessoal. E coloca ele pra fazer o cozimento, observando sempre, porque o chuchu ele cozinha rápido. Então, se você cortar, aqui eu ainda cortei em tirinhas, mas você que corta e no ralador ficam umas tirinhas muito finas. Então, cozinha muito rápido. Tem que observar. Aí, não deixar ele muito mole também. Olhar o ponto direitinho, deixar escorrer. E o que eu fiz aqui? Que eu piquei tomate, pouquinho pimentão, porque o sabor do pimentão é muito forte, né? Pode alterar, assim, o gosto. E tomate, pimentão e cebola. E reguei no azeite. Aqui, meus amores, vocês podem também, é... da criatividade de vocês, o que vocês têm na casa de vocês. Eu aqui, no momento, só tinha esses ingredientes. Mas vocês podem colocar azeitona, vocês podem colocar cheirinho verde. É... Enfim, fica da criatividade de cada um. E... Ficou, assim, super simples, mas tá muito saboroso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa dica. Foi super rapidinho esse vídeo. Só pra passar essa dica facinha pra vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.